E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta a Let's Play Fallout 4. Eu entrei aqui num abrigo da prefeitura, que parece ter muitos mortos. Como sempre, todo lugar tem muitos mortos, né? Mas, parece também ser alguma coisa relacionada com militares, porque tem muita gente aqui vestindo roupa militar. Inclusive, tinha um carinha ali vestindo... Uau, uma bifurcação? Não, acho que as duas levam para o mesmo lugar. Deve ter Mighty Lurk aqui. Porque se a gente está indo meio que para o esgoto... Tá, deve ter bicho muito forte aqui, inclusive. Deixa eu salvar rapidamente. Porque, normalmente, quanto mais para fundo na terra você vai, e ainda mais quando você começa a ver radiação, não é um bom ser... Uau! Tá, vamos entender uma coisa ali. Aquela é uma torreta... De... De tirar azul, que parecia ser... Tipo... Não era pulso, né? Porque pulso é verde. Mas, de qualquer forma... Era uma torreta que parecia mais ameaçadora do que outras torretas. Você disse que tem alguém por perto, eu discordo, Curry. A não ser que seus... Se seus sentidos estejam super... Mais avançados do que os normais. Deixa eu dar uma olhada nesse terminal aqui. Na verdade... É, vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui e já volto... Depois que eu... Resolver isso aqui. Resolvi. Controle de torretas. Erro tudo limpo. Unidades conectadas. 1. Sobre o seu sistema de defesa. Limitada. Blá, blá, blá. Anyway, vamos ativar. Oh, você é no terminal novamente. Seria interessante se estivesse em português. E ela falando português com esse sotaque francês. Teria que ter mais uma torreta em algum lugar. Maçarico Fumigos. Será que é elevador? Será que é sucata? Cadê? Não, antes, vamos entrar no elevador. Se você puder me acompanhar, eu agradeceria. Curry. Ei, você precisa de alguma coisa para mim? Obrigado. Vai lá. Ei. Vai lá. Vai lá. O que eu quero mandar para ela? A sucata. É, o Maçarico Fumigos realmente é sucata. Tem aço e óleo. Sim? Eu não posso pegar. Uau. Deixa eu salvar, porque... Não sei se vocês estão conseguindo ver pelo filtro de beleza do YouTube. Mas tem gás aqui. Ou seja, se eu atirar... Eu estou lascado. E aquilo ali parece ser uma torreta. Torreta laser. Eu acho que ela está desativada. Eu espero que ela seja desativada pelo... Por aquele terminal lá em cima. Porque se ela não tiver, isso aqui vai ser uma explosão tão grande. Que eu tenho até medo. Bateria improvisada normalmente é muito pesada. Mas vamos pegar. O que é isso? O que vai ter aqui? Caramba, velho. Que louco. Só espero que não dê um loading screen. Bizarro. E nem... Sei lá. Tem o Deathclaw... Radioativo que eu falei. Ah, ufa. Minas de tampa de garrafa. Está vendo? Essa mina ia explodir por causa desse... Desse... Robôzinho. Ia dar um trabalho gigante. Tem essa escotilha aí para eu sair. Obrigado, Curry. Não sei se eu queria sair... Não sei se eu queria que você apertasse o botão. Mas tudo bem. Isso aqui é uma quadra de basquete? Que louco, velho. Isso aqui é um abrigo realmente parece que bem... Bem equipado para muito tempo. E isso me faz... Questionar aqui que... Eu queria largar isso, né? Mas assim, não só largar. Eu queria jogar. Não, sinto muito, mas aconteceu em todo lugar, Curry. Todo lugar foi... Que bom, mas nem todo conhecimento vem de livro, Curry. Eu duvido que você consiga driblar com essa bola de basquete. Parece um lugar bem... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É um sintético, velho. Tá, essa arma não é muito boa contra ele. Legal que ele... Que ele vai se desintegrando. Tipo, eu dou uma... Ai, ai, ai. Eu dei uma porrada nele e ele perdeu uma parte da pele. É um sintético, velho. Breathe easily. Abrigo de Boston. Cadê você, maçarico? Minion diva nuclear. Que é sempre bom ter. Bancada de armas. Eu vou mexer nisso aqui um pouquinho. E essa aqui é o queimabancada de armaduras. Na verdade, dá pra eu... É, não dá pra fazer em combate, né? Então, ai, ai. Ai, ai. Tá, mas você pode me ajudar. Hello, sintético. Goodbye, sintético. Yuppie. Selo de fusão, instituto, fuzil. Ou, fuzil do instituto, não, instituto do fuzil. Deixa eu recarregar isso aqui. Na verdade, eu queria recarregar a arma. Quero salvar o jogo. E pegar daqui toda a sucata. Pra poder ativar aqui na minha... Na minha bancada de armas. Na verdade, eu acho que não tem muita coisa pra eu fazer, né? Dá pra eu pegar tudo logo, né? Vamos logo. Depois eu lembro que eu tenho que dar pra ela algumas coisas específicas. É... Inclusive, dá pra eu desfazer isso aqui. Essa... Seringa fuzil. Dá pra eu fazer o... Não. Dá pra fazer nada aqui. Então, vamos desfazer ela. Fuzil de caça, não. Agora, essa arma caseira, com ferrolho, pistola. Ela é padrão. Então, é o fato dela ter a estrelinha que dá a ela o penetrante. E o fuzil de caça, também. Então, eu tenho a impressão de que alguém tá por perto. Mantém os inimigos... Cadê? Irmã metralha? Não, não é irmã metralha. Eu quero atirar e rezar. Eu quero que a mira seja cintilante. Ou, pelo menos, refletora. Cintilante, eu acho que já... Já ajuda bastante. A precisão aumenta consideravelmente. O peso também aumenta um pouquinho. Pra usar um parafuso de dois que eu tenho. Mas vamos colocar a mira refletora aqui. O silenciador... Ele diminui o alcance e aumenta a precisão. Mas aumenta o peso também. E eu não preciso de um silenciador nessa arma. Mas vamos deixar. E outra arma que eu queria mudar... Era essa. Não, essa que já tem a mira cintilante. É. Dá pra sair e terminar. Pronto, tá ótimo. Eu sei que eu tô carregando muita coisa. Mas... Ah, dá pra eu fazer o seguinte. Dá pra eu pegar esses fuzis. Esses... Cacetete sintético aqui de choque. E... Inclusive... Pita adesiva e água rás também. Maçarico, água rás. E desmontar, pelo menos, esses... Instituto pistola. E choque, cacetete. E choque, cacetete, droga. Não tem como... Não, dá sim. Dá pra mudar pra sem melhoria. E aí... Eu fico com o eletrificado. Pra mim, né? Aço... Essa arma caseira com ferrulha aqui... Eu vou desfazer... Esse fuzil de caça também. Apesar de que o fuzil de caça é muito bom. Porque mantém os inimigos longe... Já é melhor que esse fuzil de caça. Esse item não pode ser sucateado. Nem esse. Que delícia. Só pode ser vendido. Mas tudo bem. Volta aqui, Curry. Heads up. You need something, yes? Sim. Preciso que você... Fique com toda a minha sucata. Como eu já disse no episódio anterior... Dava... Podia... Apertar E e segurar aqui. Que aí ele largava tudo pra lá. Mas... Nem tudo são flores na vida de Joseph. Ok, volta. Beleza. Vamos encontrar o restante dos sintéticos que estão aqui. Eu já limpei tudo que tinha nessa sala. Então agora basicamente a gente tem que... Subir... Pra achar os sintéticos. O resto dos sintéticos. Caramba! Tá, isso não foi legal. Por que que apareceu um destroçador do nada? Alguém me explica? Alguém me explica isso? Eu vou ter que cortar o vídeo pra voltar até lá. Porque com certeza o meu último save foi quando eu entrei aqui embaixo. Inclusive antes de matar os sintéticos. Só confirmar... Não, o último save foi... Bom, de qualquer forma eu vou cortar quando eu voltar lá naquele destroçador. Até daqui a pouquinho. Bom, cá estou. Salvei o jogo. Recuperei um pouco da minha vida. E vai ter um carinha ali em cima, certo? O que que eu posso fazer... Pra... Ajudar a matá-lo? Posso jogar uma granada. Algumas granadas nele. A mina eletromagnética não vai ser útil. Mina de templo e garrafa seria muito boa. Vamos soltar uma dessa aqui. Será que ele caiu ali de cima? Ah, ele caiu. Olha. Tá, vamos soltar a mina aqui. E sair correndo. Porque essa mina de tampa de garrafa vai ser... Muito potente. Uau, o rabo dele caiu, velho. Que louco. As pernas dele não foram tão atingidas. Deixa eu atingir uma delas. Porque... Ai, ai. Puts, velho. Ok. Tomou umas duas águas. E de novo, não vou ter ponto suficiente de ação. Merda, merda, merda. Ok, vamos voltar mais um pouco. Uma mina de garrafa não é suficiente. Vou largar duas. Uma mais ou menos lá em cima. E outra na entrada aqui da... Da quadra de basquete. Deixa eu salvar aqui as... Minas de tampa de garrafa. Chegar bem perto. Ok, uma. Sai da frente. Ok, menos um. E a outra também. E agora eu espero que ele... Não, ele ainda não tá. As pernas dele não foram atingidas. Vamos na cabeça. E eu queria muito acertar um crítico nele. Nossa, ainda errou. O último tiro. Nossa, não é possível que eu não vou... Atira, 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 atira. Merda, ele vai me matar. Isso já é animação de morte. Ah, foi por pouco. O que eu posso fazer? Eu acho que em vez de usar... Essa... Essa escopeta. Por mais que seja boa. Essa outra aqui vai ser melhor no caso. Porque... Ela, pelo menos, eu posso atirar muito com ela. Eu gasto mais... Tá, não vou jogar uma terceira não. Porque eu sei que uma terceira seria... Exagero. Morreu? Não, mas... Ah, agora você tá mancando. Tá vendo? Era isso que eu queria. Agora eu posso ter tempo pra... Poder atacar você na cabeça. Uau! O que você fez aí? Você deu um grito? Foi? Inclusive, tiros... Tiros bem espaçados. Bem de boa. Bem... É... Humilhando mesmo. Mão desforçador vai ter osso. Grande coisa. Eu acho que o grande... Nossa, a gente tem... Tem muita tampa de garrafa. Eu não... Eu não tinha... Tinha pegado essas tampas da outra vez que eu usei a mina de tampas, não. Tá, de salvar o jogo aqui. Porque se cair o destroçador do céu... Cara, que bizarro, velho. Tá, caixa de munição. Vamos destrancar. Beleza? E... Beleza, cartucho de escopeta. Sempre bom a gente pegar. Fat Man. É o segundo Fat Man que a gente vai achar, né? Infelizmente, eu acho que eu vou ficar carregando peso demais. Então... Curie, por favor. Segura. Segura meu Fat Man. Se vocês entendem o que eu digo. Por favor. Sem pornografia, galera. Fat Man, Fat Man, Fat Man. Tem mais alguma coisa que eu posso dar pra ela? Lança-mísseis, né? Uau, inclusive eu poderia ter usado lança-mísseis. Eu acho que... Teria sido muito... Muito legal. Teria sido muito eficaz, né? Na verdade. Tá. Parece que aqui é só... Ah, não. Tem aqui uma escada. Não, a escada foi de onde eu vim. Certo? Não, eu vim daqui. É, eu vim daquela outra escada. Acho que essa escada aqui... Não, eu vim dessa mesmo. Então, no caso, tem uma escada aqui que eu posso... Subir pra tentar descobrir o que tem nesse lugar. Provavelmente eu vou voltar pra onde tava cheio de... Cheio de gás. E sim, eu tô vendo que eu subi de nível no Pip-Boy e toda hora eu esqueço de apertar alguma coisa. Não. Toda hora eu esqueço de subir de nível. Então, vamos lá. Nível mais um. O que que eu quero ganhar de benefício aqui? Ciência, por enquanto, tô satisfeito. Chaveiro... Seria bacana. Ataques com fuzis não automáticos. Cadê o fuzil automático aqui, né? Eu poderia também aumentar uma dessas. Por exemplo, aumentar a minha força pra carregar um pouco mais de coisas. Dano causado por todos os ataques corpo a corpo. Precisão da arma no modo VATS. Isso aqui seria legal. Mas eu vou pegar o chaveiro por enquanto. Depois eu pego força e aí depois a gente vê o que que dá. Nenhuma barata nesse banheiro. Que milagre. Tampa de garrafa sempre. Cara, eu tô achando que... A gente vai chegar em outro lugar. Que não aquele que a gente chegou no começo. Que milagre. Um ursinho de pelúcia que tá... Sendo normal. Kit de modelo de Mr. Gutsy. Gente, que louco, velho. Olha isso. Abajur sem bojo. Nada de muito interessante que não é. Eu poderia dormir, mas eu tô... Ó, livre atrasado é bom. E os sistemas são capazes de absorver novos dados. Eu acho que esse trabalho concorda com mim. Que bom. Cara, até agora eu não saquei de onde a gente veio. Deixa eu ver o mapa local aqui. É, eu sempre aperto o botão errado. A gente chegou por aqui. Daí eu peguei o cano... Não, esse cano aqui tá por baixo. É, eu não entendo nada desse mapa. Nada mesmo. Porque é um mapa que parece que é... Ai, ai, ai. Cara, ainda bem que você não detectou. Porque esse é muito burro. Mas sim, que tem inimigo, tem. Cofre mestre, fortalecido, braço esquerdo de couro. Deixa eu transferir pra dar uma olhada. Mais resistência de... De chumbo, né? E esse aqui, melhor do que eu tô usando. Então, esse aqui eu vou pegar. E essa perna esquerda aqui... Dá pra pegar também. Vamos já vestir os dois e largar o outro. Perna esquerda, no caso... Que tinha abafamento e tratamento. Vamos soltar. E... Na verdade, soltar não, né? Eu podia ter dado pra... E esse braço esquerdo de couro aqui, que vai soltar... Esse braço esquerdo aqui. Vamos pegar essas duas. Entregar pra Curry. Olha aí. Que no caso, são minhas vestes. Abafamento... Não. Perna direita metálica, eu estava usando. E braço esquerdo, pode largar. Inclusive, vamos usar... Cadê? Perna direita metálica, que foi o que eu tinha dado? É. Vamos usar o peitoral de robô. Que tem um pouco mais de resistência a dano. Sério? Que eu ainda tô carregando coisa demais? É. Ué, eu não dei as duas coisas pra Curry. É por 2kg, hein? Deixa eu largar a sucata que eu tenho. Deve ter algum pouco de sucata. Curry não pode carregar mais peso. E eu... Histórias espantosamente incríveis. Regenera um ponto de saúde por minuto. Gostei. Sim, não é muito, mas... Gente, tem um cara aqui atrás, mas tudo bem. É... Cinzeiro... Nada de importante não por aqui. Uau, fechadura avançada. Vamos lá. Merda. Mas tudo bem, eu já sei que é mais ou menos pra cá. Mais um pouquinho ou eu passei do ponto? Mais um pouquinho. Meu Deus, eu acho que eu fiz foi passar do ponto. Não, deu certo. Muito bom. O cara aqui morreu bem na bad. Olha aqui. Garrafa de cerveja, rádio... Abrigo de Boston, adeus do prefeito. Inclusive, eu não ouvi aquele outro... Aquele outro holodisc lá embaixo. Ops. No caso, é abrigo de Boston. Cadê você? Onde você está, garrafa? Eu disse que levar os filhos para um lugar seguro perto do gym. Você está bem? Os filhos estão assustados. Essa situação é minha culpa. Eu me convenci de que precisamos de tudo isso se o pior que aconteceu. Agora, olha o que está acontecendo. Toda minha culpa. Volte. Mas, espere, parece que o pequeno está hungry. Parece que alguém estava esperando o marido. E... Eu acho que eu vou ter que deixar algumas coisas aqui. Vamos dar um toque aqui no adeus do prefeito. Deixa eu ordenar, na verdade, por... Por peso, a ajuda. Na ajuda, eu sei que não pesa muita coisa, mas... Vamos lá, a gente tem carne de ser radioativo. Tem carne de destroçador que vale muito. Cherry Nuka, dá para a gente tomar uma ou duas. Inclusive, nossa radiação sobe para as alturas. Máscara de gás de assalto, eu vou largar. Porque eu não quero ficar carregando esse peso assim, não. Hello. Tudo bem. Tá, depois que eu matar esse sintético... É isso que a gente chama de sintético? Sim, é isso que a gente chama de sintético. Tá, tem os inimigos ali para cima. Tá, então agora deixa eu tocar de novo. De novo não, né? Deixa eu tocar aquele outro adeus do prefeito lá. Eu gosto de tocar essas histórias para vocês. Para vocês ouvirem, ficarem por dentro. Enquanto isso, eu não falo nada mesmo. Eu tento construir um lugar onde nossos filhos possam viver confortamente. Você sabe, eu sou um homem de família. E eu sei que nossos filhos vêm primeiro. Eu vou fazer tudo para eles. Eu vou fazer tudo para eles. O que eu vou fazer com a gente? Diga-lhes que eu morri de um covarde. Talvez eles vão deixar você em paz. Eu deixei o chave para o seguro com um dos atendentes. Eu... Eu esqueci o nome dele. Ok, adeus minha querida. Ele deixou a chave para o cofre com um dos carinhas. Provavelmente é essa chave que eu acabei de pegar aqui. Ah, merda. E... Eu não lembro onde está esse cofre, na verdade. Entendi. Eu não vou pegar não, porque cada uma delas pesa... Vou pegar duas. Porque a gente aumenta um ponto, um quilo aí, nossa carga. Agora, já que eu peguei essa chave, onde que está o cofre que essa chave abre? Porque, assim, prato quente eu não vou pegar. Adesivo eu quero pegar. E não adianta eu ter a chave se eu não tiver o cofre. Eu achei esse rolo disco, foi aqui, certo? É um cofre mestre, beleza? Cartucho, Rádio X, Rádio A, Stealth Boy. Inclusive, dá para usar o Stealth Boy para sair daqui. Agora, esse aqui. Bolso, escurecimento, perna esquerda. Peso leve. Dá para usar esse peitoral aqui. Vamos pegar essa. Quebra-chama, essa aqui é uma arma. Uau! Estou vendo vários mais. Vamos pegar tudo aqui e, novamente, dar uma olhada no meu inventário. Eu sei que está virando um jogo de gerenciar inventário, mais do que um jogo de andar pela Wasteland. Mas, bear with me. Peso leve, matador de necróticos, eu não quero por enquanto. Peso leve, peitoral metálico, seria interessante. Esse aqui seria bom, porque vai aumentar o tanto de quilos que eu posso carregar. Daí, tendo aumentado o tanto de quilos que eu posso carregar, eu posso tirar um desses bichos aqui. Cadê? O que eu acabei de colocar? Bolso, bolso, perna esquerda. Perna esquerda foi o que eu tinha acabado de pegar. Peso 7.5, peso 7.6. E esse aqui é peso leve, hein? Cadê o outro peitoral que eu tenho? Quebra-galho reduz o dano de robôs. Eu vou largar esse. Na verdade, dá para eu vender aquele ali, né? Vamos largar esse aqui, tá bom. E aí, eu preciso largar mais alguma coisa, talvez alguma arma. Assim, a arma que eu peguei, peguei uma arma de 10mm, que é consideravelmente melhor do que essa pistola automática. Não, a pistola automática, o bom dela é que ela é automática. E essa aqui não é. Valor 139, valor 67. Eu gosto dessa arminha automática aqui. Eu vou largar essa aqui. E vou equipar essa primeira aqui mesmo. Tá. Agora, vamos terminar de explorar isso aqui. Espero que, de uma vez por todas, tem mais alguns synths aqui perto. Devoratrônico. Não vou pegar nada, porque, né, comida mofada. E também porque eu estou cheio de vida já. Tá. Hello. Ok, menos um synthético e tem um coisinho aqui. Wow. Cara, a estética desses bichos ficou muito massa. Eu realmente lembro os... Ai, ai, ai. É, destrancar especialista é foda. Ah, quero... Isso, quero mais célula de fusão. Eu acho que eu não consigo... Ah, eu consigo destrancar um terminal especialista? Já volto. Uau, de primeira. Rede do banco de dados. Apenas a funcionários autorizados. Controle da porta de segurança. Abrir porta. E aí, eu preciso achar um cartão para... Um cartão de funcionários. No caso, não é cartão de mira aprimorada. Deixa eu ver aqui. O bombina de relé me dá o quê? Cobre e aço. Isso aqui me dá... Vários circuitos eletrônicos. O problema é que pesa demais. E esse cartão de mira aprimorada me dá o quê? Alguns circuitos eletrônicos pesam 0,2. Ou seja, é muito melhor do que... Cadê? Um está aqui. E o outro está aqui. É muito melhor que essa placa de circuito militar. Porque essa placa de circuito militar me dá 5 circuitos, só que por 10 vezes o peso. Então, assim, é mais eficiente o outro. Efeito adesivo, a gente sempre precisa. Eu estou no limite do peso. Hardaway, vou pegar o que eu puder. Calibre, já que não pesa nada. Hard-X também. Ah, droga. Hard-X pesa. A Curie não consegue segurar mais nada. E ali a gente ainda tem... O gás. Eu jurei que ia explodir alguma coisa. Tem. Eu só não sei onde esse cara está, porque está indicando que ele está acima da gente, né? Mas quando, obviamente, eu acho que não tem... Não tem nada para acima da gente. Deixa eu ordenar isso aqui por peso e largar a coisa mais pesada no chão. No caso, é mão de destroçador. Caramba. Guarda-chuva pode ser também. Não, eu quero... Ah, eu quero dropar a R. Costelas e espinha, crã, despertador... Deixa eu largar uma costela e espinha. Beleza. Tem um pouquinho de peso já para... Olá, eu queria saber... Cadê você? Será que ele está lá em cima? Tipo, lá em cima do elevador? De qualquer forma, está na hora de sair desse... Desse refúgio. E também vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espera aí, isso aqui não é o lugar que eu tinha chegado. Que eu tinha saído, quer dizer... Ou era? É, tem um cara aqui atrás. Então, antes de encerrar esse episódio... Bom, agora sim. Está na hora de encerrar o episódio. Fiquem ligados para mais Fallout 4 aqui no canal. E até o próximo vídeo, galera. Falou!